Olá amigos do canal muito bem-vindos meu nome é Luiz e hoje nós temos mais um vídeo aqui sobre as aquisições né a gente vai mostrar para vocês as aquisições as últimas que eu fiz aí vamos começar não vamos demorar muito não né vamos abrir aqui ó vamos ver de onde vem esse aqui a Reino Unido é bacana Reino Unido vamos abrir a gente vai esses aqui tem aquela abertura legal que eu falo para vocês ó só puxar a fitinha já abre o pacote todo e facilita bastante deixa eu abrir aqui vamos ver o que tem uau que legal em voz Oi gente ó eu tenho isso aqui em CD eu até tenho um disco velho eu queria muito isso aqui na minha coleção assim ó Credence né é tudo de bom né essa coletânea aqui é são 20 sucessos com John Forget né aqui ó só top né isso aí você põe para rodar é uma alegria e alegria total mas não tem nem o que falar tá então tá aqui é muito bacana mesmo hein a edição limitada muito legal mesmo esse é o primeiro vamos ver aqui agora eu tenho aqui um pacotão aqui um pacotão aqui que tem mais que um disco com certeza abrindo fita abrindo pacote tirando aqui de dentro vamos ver muito embaladinho muito bacana pelo preço que a gente paga né tem que vir bem bacana assim bacana mesmo né como é que eu vou abrir tô abrindo aqui do lado viu gente só das duas mãos aí e não tá aqui tô tirando a muito legal né eu também queria bom tudo que eu compro eu queria né esse aqui ó um álbum duplo e se descer ao vivo né esse álbum aqui muito legal que é um ao vivo que eles trazem praticamente todos os hits mais hits mesmo né dá uma olhadinha nisso aí ó vamos ver se dá para pegar é tudo de bom tá aqui ó eu tenho cd ouço direto né e agora eu queria esse na coleção e agora tá aí na coleção e deixa eu ver aqui se diz alguma coisa é feito na europa e não diz mais nada nada de especial tem teria que abrir totalmente o disco aí coisa que eu não pretendo fazer agora o outro que veio junto aqui um clássico né isso aqui é super top né é o animals né do Pink Floyd é mixado 180 gramas né tudo que tem direito esse aqui é uma edição de dois mil e dezoito e as músicas aí que bacana e esse é aquele álbum para você deleitar né você encosta lá e vai curtindo mesmo né é gatefold viu muito legal feliz da vida vocês sabem né eu fico muito contente acho que quem não ficaria né eu só sinto que nem todos possam ter é esse prazer né a gente infelizmente mora num país pobre a gente não consegue ter as coisinhas que a gente quer muitas vezes né então sinto muito eu já já adquiri esse eu comprei mais um e recomendo tá é aqui ó as fama mais um é esse aqui eu fico um no local de trabalho é tem alguns discos que eu faço isso esse é no local de trabalho e vou ter o outro na minha casa tá então aqui ó Steve Ray também guitarrista top né e ele a esse aqui é o essencial é duplo é muito legal também eu recomendo né quem não conhece infelizmente teve uma morte trágica né até no auge da sua carreira mesmo guitarrista super top aí ele vai pro pro blues rock né ele vai para uma uma um gênero aí que agrada a grande maioria de quem aprecia clássicos do rock tá então recomendo gente hoje é isso eu não quero atrasar vocês aí com delongas o vídeo ficou mais curtinho espero que vocês tenham gostado gostou dá um joinha aí pra gente não custa nada você pode compartilhar com seus amigos também e melhor ainda se inscreva no canal e aciona o sininho lá para você receber sempre né as nossas postagens aí em primeira mão né o canal de vendas o canal nós temos um canal de apresentação de equipamentos na o rei do som tá bom lá a gente deixa equipamentos não tem valores não tem nada é simplesmente para ficar ali um um acervo né o pessoal quer ver como é que funciona é como que é determinado aparelho as características dele a gente coloca lá nós temos o canal de vendas né que é venda de som vintage e aí a gente apresenta essas coisinhas no meio aí a gente coloca nos dois canais para compartilhar com vocês tá bom conto com vocês nos próximos vídeos aí um grande abraço a todos e não se esqueça de comentar tá bom abração até lá